Olá Maria Pia, olá você de casa que acompanha o De Mulher pra Mulher. Está no ar o quadro mais saboroso da semana e eu falo isso com propriedade, sabe por quê? Começa agora o Bom Apetite. Olá Evelina. Olá, tudo bom? Tudo jóia, Evelina. Melhor agora porque eu sei que a receita de hoje é um dos meus pratos favoritos. Conta pro pessoal de casa. Hoje, gente, é aquele prato que eu adoro fazer. É um risoto de carne seca ou carne de sol. Ai, 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 que delícia. Ai, é muito fácil, muito gostoso, muito saboroso. Ah, pra esses diazinhos assim de chuva. Nossa, é uma delícia. Aliás, brilhando, você que filmou a chuva que está aqui hoje, no Bom Apetite, no Evelina Buffet, mostra aí pro pessoal de casa. Viu só, Evelina? Tá pesada a chuva aqui. Tocadão, né? Você viu? Bom, vamos aos ingredientes então? Então vamos. Anote aí. Ingredientes anotados, mãos à obra, como eu sempre digo. Vamos lá. Então, a nossa panela já está aqui mais ou menos aquecida, né? Então, primeiro de tudo, nós vamos colocar aqui o azeite, né? Um pouquinho de azeite. Gente, a nossa cebola. Às vezes eu sou uma boa auxiliar de cozinha, mas às vezes não, né, Evelina? Eu fico tentando adivinhar, eu adivinho tudo errado. Por exemplo, agora eu coloquei o alho aqui primeiro, né? Não, mas tudo bem, ele vem logo depois da cebola. Olha, gente, a nossa carne seca aqui, ela já foi dessalgada, né? Pra dessalgar a carne, você ferventa ela várias vezes, vai trocando a água, tá? Ideal é que você tenha sempre uma água já fervendo ao lado, pra quando você escorre aquela água, né, da carne, você já tenha outra quente pra colocar, né? Depois que ela está bem macia, então você processa, desfia bem fininho, pode ser no processador e pode ser com o garfo também. Então agora nós vamos estar acrescentando a carne seca. Vamos aí, de sonho. Vamos dar uma fritadinha aqui nessa... Nessa cebola aqui, nós vamos estar dourando ela. Gente, eu procuro dar o mais simples, viu? Eu procuro simplificar. Às vezes uma receita mais elaborada, eu procuro assim, né? Deixar ela mais fácil e objetiva possível, né? Porque eu acho assim, eu passei vários anos da minha vida sem tempo, né? Então você chega em casa e é o que hoje toda dona de casa faz. Correndo e tem que fazer uma coisa gostosa, saborosa, porque afinal de contas, né gente? É família, né? É. Merece comer bem, comer gostoso. Então agora nós vamos colocar aqui o arroz. Esse arroz aqui é especial, né, venena? Você que já colocou a cebola, a carne seca, vai colocar o alho antes. Vai estar dourando aqui junto com a carne. Dá essa fritadinha aqui, ó, pra pegar o saborzinho na carne seca. Nosso prato vai ficar muito apetitoso, muito saboroso. Agora, esse arroz, gente, é aquele arroz próprio pra risoto. Não se esqueçam, tá? Meio quilo ou meio pacotinho de arroz próprio pra risoto. Lavado, escorrido. Então agora nós vamos estar... E o vinho, Evelina? Ele flamba? É agora. Não, não, não. Flamba não. O vinho vem agora antes da água. Esse vinho tá com cheirinho gostoso aqui. Um lambrusco, Evelina. Gente, um vinho branco seco, tá? Eu falei a marca sem querer, mas depois eles quiserem mandar o patrocínio, a gente agradece. É, a gente agradece muito. Então vai liberar, né, esse saborzinho aqui da carne seca com esse... Ai, que delícia. Ai, mas como eu passo bem nessa hora, meu Deus, muito obrigada. Amo a minha profissão e amo o bom apetite, Evelina. Que bom. Passo bem demais aqui. E você aí em casa, passe bem também, viu? É só fazer a nossa receita. O jeito que a Evelina explica é fácil demais, todo mundo consegue. Você vai receber um casal de amigos, eu recebo um telefone, ah, eu vou receber aqui um casal de amigos, só. Ô, gente, um pratinho desse aqui é cinco minutos. Sentou todo mundo na mesa, você vai lá e fala, porque o risoto que você fez tem que servir na hora que você tira do fogo. O pessoal sentou na mesa, você vai pra cozinha, deixa tudo mais ou menos esquematizado aqui, né? Agora aqui é assim. Nós temos aqui um litro e meio de água fervida, né? Com uma colher de caldo de carne ou um tablete de caldo de carne, tá? Nós não podemos esquecer que a nossa carne de sol, por mais que a gente dessalgue ela, ela fica salgadinha. Ela conserva o salzinho dela. Não dessalgue ela até, é igual o bacalhau, você não pode descaracterizar. Gosto de isopor, né, Evelina? Exatamente, não pode, é isso aí mesmo. Você não pode descaracterizar, né? Então aqui é a mesma coisa. O risoto você vai misturar aqui o tempo todo, tá? Delicadamente e vai acrescentando a água aos poucos. Bom, Evelina, quase finalizando o prato, né? Então, agora, olha, vai pelo menos uns 10 a 15 minutos pra esse arroz chegar num ponto. Ele não pode desmanchar e nem vai desmanchar, mas ele tem que ficar al dente, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Não pode parar de mexer. Nós vamos colocar a manteiga, duas colheres de manteiga. Opa! Essa eu tava com vontade pro prato mesmo, viu? A colher tá quente. Ó, a manteiga que vai dar esse aveludado. Vamos abaixar o fogo. Aqui, gente, nós vamos colocar aqui um copo de requeijão. Requeijão é tudo de bom. Que vai dar essa cremosidade no risoto. Nós vamos tá colocando aqui aos poucos. Põe numa panela funda, que é pra você tá mexendo com essa facilidade aqui, viu? A chuvinha não para e tá um dia propício pra comer risoto quentinho, gostoso. Um dia frio e chuvoso aqui em São Sebastião do Paraíso. Dá uma trégua pro nosso calor, né? Porque tava insuportável. Insuportável, Evelina. E eu não gosto de frio, mas eu já tava pedindo frio, pelo amor de Deus, sabe? Tava. Eu acho que nós nunca tivemos um verão tão quente, né? Exato. Olha, gente, nossa, nosso risoto tá magnífico. O sal. Ai. Olha, tá vendo? Tem que ter essa cremosidade, porque nós vamos desligar e ele seca rápido. E a gente tem que servir com essa cremosidade, tá ok? Então, vamos pra mesa. Vamos pra mesa. Não precisa pôr sal, nada. Tá excelente. Então, nós vamos só colocar aqui uma erva fina. Um pouquinho de ervas finas, tá, gente? Só pra... E não para de ferver esse aqui. Lindo o nosso risoto de carne seca. É o bom apetite dessa sexta-feira. Eu espero que você tenha um ótimo apetite. Vamos pra mesa. Música Um ótimo apetite pra você que está em casa. E chegou a hora, claro, de provar, Evelina, esse risoto. Eu já provei um pouquinho ali pra ver se o sal tava bom, sabe? Aquela provada, assim, aquele migué, como a moçada diz por aí. Mas é bom, né? Maravilhoso, Evelina. Bom, mas aqui pra testar, tenho que comer de novo. Não, sem dúvida. Deixa eu segurar aqui. Obrigada, Evelina. Então, vem comigo. E ela colocou uma pimentinha de bico aqui, que eu adoro. E olha, gente. Tá fumegante aqui, olha. Hummm. 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 Vocês não tem ideia do que que é esse risoto, gente. Vai queimar a boca do risoto. Hummm. Evelina. Magnífico. Olha, Elsona, já me falaram que a pior coisa que tem no meu programa é quando chega na hora do almoço que você faz essa cara. Ai, gente. Não. Meu Deus. Eu vou comer mais. Eu não tenho prato em casa pra comer junto. Sabe o que que eu te convido agora? A fazer esse prato? E me assistir na reprise. É às 19h30. Porque, gente, vale a pena demais. Tem um amigo meu que adora macarrão. Aí ele falou assim pra mim um dia, Soninho, a minha mãe faz um prato de macarrão. Eu falo, mãe, traz mais, traz mais. Aí eu como um caminhão de macarrão. E eu morri de rir, porque é lógico, exagero. Mas eu acho que eu vou ser exagerada igual a ele. Eu comeria um caminhão desse risoto. Gente, é muito bom. Excepcional. Muito bom, né? Não, tô sem palavras aqui, Evelina. Também faz parte do nosso cardápio de boteco. Mesmo? Ah, faz, não faz? Com certeza, Evelina. Então dá pra pedir esse risoto de carne seca, Eu acho que tá totalmente dentro. Nossa, super joia. Mas no casamento também cabe, não cabe, não? Principalmente, né? Ele é fino, porque é um risoto, um prato mais sofisticado. Mas tá dentro do contexto do boteco. Adorei a sugestão. Se você tem uma festa aí pra fazer, 3558-6718. Fala com a Evelina, fala com a Lu, fala com a equipe. E ó, vem pra cá. Porque buffet, Evelina, é sucesso garantido. Até semana que vem? Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, um ótimo risoto pra vocês. Bom fim de semana. Tchau! 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 Tchau!